Índia, Coreia do Sul, México, Itália e Brasil. A semana da Netflix está recheada de produções internacionais para todos os gostos. Confira. Um dos destaques desta semana na Netflix é a série Os Irregulares de Baker Street. Ambientada em Londres, na era vitoriana, a série acompanha uma gangue de adolescentes que investiga crimes sobrenaturais para o Dr. Watson e seu misterioso parceiro de negócios, Sherlock Holmes. Nos documentários chama a atenção o título Seaspiracy, Mar Vermelho. Um cineasta revelou algumas verdades alarmantes e pouco conhecidas sobre o impacto da presença humana no ecossistema marinho. Para curtir com a criançada, vale a pena assistir a animação Agência Secreta de Controle de Magias. Os famosos João e Maria, sabe aqueles dos contos de fadas? Pois é, agora são agentes secretos e precisam usar magia, esperteza e trabalho em equipe para encontrar um rei desaparecido. Espetacular! Eu vou mesmo ficar com ele! Nesta semana, chega também a quinta temporada do reality show Mandou Bem. Desta vez, confeiteiros amadores formam duplas para tentar recriar iguarias inspiradas na mitologia grega e sobremesas típicas das vovós. E tudo isso, é claro, em busca do prêmio de 10 mil dólares. Isso é o que eu estava fazendo. Não, não é tão bom! Foi como pegar um pedaço de pão e eu achei que era o traseiro, mas não é! Não, não! Eu não me engano, eu não me engano! Quer saber quais são os outros destaques desta semana na Netflix? Acesse a lista completa em nosso portal olhardigital.com.br. Pois é, e como vocês já sabem, toda segunda-feira a gente fala dos lançamentos das plataformas de streaming. E agora, chegou a vez dos lançamentos da Amazon Prime Video, que também está recheada de novidades. Vejam só! Fãs de The Boys terão uma boa alternativa para assistir esta semana enquanto esperam pela terceira temporada. A Amazon Prime Video estreia no dia 26 a animação Invincible, baseada nos quadrinhos de mesmo nome, criados por Robert Kierman, autor de The Walking Dead. Para os mais românticos chega uma série espanhola, La Templanza. O drama romântico é a adaptação do livro de mesmo nome, da autora Maria Doenhas. Ambientada no final do século XIX, a série conta a história de amor de Mauro Larrea e Soledad Montalvo. Sei que disse que se a lamentar não serve de nada, mas há sim uma coisa que lamento, não ter te conhecido em outras circunstâncias. Nos filmes, o destaque vai para o título The Nest, com o astro Jude Law. A trama gira em torno da história do empreendedor Horry. Ele leva a esposa e filhos para o Reino Unido, à procura de um novo emprego. Ao sair do subúrbio americano para uma casa isolada, a mulher e os filhos tentam se adaptar à nova realidade. Mas o intenso isolamento na nova mansão passa a afetar profundamente a família. É horrível aqui, ninguém está o mesmo aqui. Nada está o mesmo aqui. O que está acontecendo? Vocês estão todos estranhos para mim agora, todos vocês? Isso é o que vocês sempre querem. Chega nesta semana também a segunda temporada de Absentia. A ex-agente do FBI, Emily Byrne, tenta reconstruir a relação com o filho Flynn, enquanto lida com os traumas do passado. Para ajudar nesse processo de superação, Emily contrata Tommy, um detetive de polícia, para secretamente investigar a história e entender o que realmente aconteceu. Confira esses lançamentos na nossa sessão de cinema streaming. Música 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 Música